Música A gente elaborou esse trabalho desse projeto aqui no prédio na Glória em parceria junto com o Instituto Ardeco Brasil. Primeiro que foi um desafio da engenharia, né? Uma vez você pegar um prédio antigo e a fachada foi toda mantida, tem que se fazer uma estrutura secundária metálica para manter a fachada em pé enquanto as lajes e os pilares eram retirados, porque você tinha uma planta de um prédio residencial que não era uma planta ótima para um prédio comercial. E é muito mais caro, é claro, você fazer isso do que você construir do novo. Você ter um terreno e lançar um prédio a partir de uma construção nova. Música Bom, eram três prédios, né? E esses três prédios foram mantidos, a planta, praticamente a posição dos dois, que fazem esse ângulo de 90 graus, com a Rua da Glória e a Rua Condilages. E o terceiro prédio foi demolido, ficava em cima dessa rocha. E em cima desse prédio foi feito então um projeto de uma cafeteria que tem conexão com essa passarela no sétimo andar do pavimento, onde o prédio todo pode se beneficiar e vir aqui tomar um café, almoçar e usar essa área aqui com jardins de Burle Marx, onde a gente tem um recorte aqui de muros antigos de pedra, que dão para Santa Tereza, bem interessante. Música E temos essa obra pronta aqui, maravilhosa, né? Esse prédio que obteve o selo Silver LEED, certificação LEED, por conta de vários esquisitos que ele atendeu, questão de reuso de água, questão do sistema de ar-condicionado, VRF, os elevadores também são econômicos, tem sistemas de chamamento que permitem economia de energia e parte de iluminação também, por conta da questão dos LEDs, utilização ampla dos LEDs, foi utilizado o máximo possível de iluminação natural. A gente tem cobertura verde também no telhado da cafeteria, enfim. Então, vários itens contribuíram para a certificação LEED. Música O prédio, durante cinco anos, ele foi sendo transformado, mas sem perder as características principais que nós vamos notar dentro desse hall, onde luminárias desenhadas pela arquiteta Janete Costa, com pedaços de vidros que decoravam o grande transatlântico de 1935, chamado Normandie. Outro detalhe importante de preservação da história desse prédio são as grades em bronze que serviam como respiradoros dos elevadores. São artefatos em bronze de extrema qualidade, que definem o estilo, inclusive, são bem marcantes, e que acabamos os utilizando num painel decorativo que fica bem à entrada do corredor dos elevadores. O interior do hall foi todo recriado para ter uma leitura de modernidade, mas, ao mesmo tempo, homenageando esse passado que está preservado na fachada do prédio. Música O Rio de Janeiro detém, até hoje, cerca de 400 imóveis nesse estilo, muitos deles precisando de revitalização. O que é interessante notar é que nós estamos num prédio moderno, mas com 80 anos, que era moderno em 1940. Ele continua moderno, sendo um exemplo de como se tratar a história, a herança arquitetônica que o Rio de Janeiro detém, uma das maiores do mundo. E continuamos nessa luta de buscar novos usos para os prédios que estão embelezando ainda a cidade e que nós gostaríamos que continuassem assim para sempre. Música 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 Música